Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui com a Toddy e o Copa jogando de Deinosucos. Estamos aqui com uma família épica, o nosso filhotinho ali ó, que é o Copa, ele já tá grandinho agora. Meu, você nem vira o nascimento dele, coitado. Eu vou deixar também o link pro canal do Toddy, eu vou deixar aí na descrição, beleza? Então passem lá. Vamos seguir aqui ó, ali tem o Megalodon galera. Quer pegar o Megalodon? Na verdade tem um Deinonyx aqui na frente. Alguém pega o Deinonyx que eu vou pra cima do Megalodon. Vem comigo atleta, deixa o nosso filhotinho pegar o Deinonyx ali, vamos fazer ele treinar. Cuidado do Megalodon. Eles estão lutando aqui. Caraca, tem um Mosasauro lutando com o Megalodon aqui embaixo. Caraca, começou a sangueira aqui. Opa, alguém vai me acertar aqui, eu tô vendo. Deixa eu ver se o nosso filhote precisa de ajuda. Caraca, eu acho que o nosso filhote precisa de ajuda. Vada daí filhote, vada daí. Caraca, tem um Megalodon atrás de mim. Vai daí, sai daí. Deixa pra mim, deixa pra mim. Aí ó, eliminamos. O nosso foi ele. Muito bom. Quase que o nosso filhote não conseguiu sobreviver. Deixa eu pegar esse dodô aqui. Comer ele. A Todd. Vou matar esse... Oi, oi. A gente tem que pegar o Megalodon. Que tá lutando com o Mosasauro embaixo da água aqui, ó. Tem uma raia no meio. Ah, não é. Oh, peraí, não é. Caraca, eu achei que era um Mosasauro. Na verdade é um Danosucos. Ai. Nossa, ele quase me mordeu. Opa. Ele tá me mordendo, ele tá me mordendo. É um Alpha. Sai da água, sai da água. É um Alpha. É um Alpha. É um Alpha. Sai da água. Sai da água, sai da água. É um Megalodon Alpha, cara. A gente não vai peitar ele. Embora eu esteja level 31, não é muito forte com o Alpha Megalodon ainda por cima. Pois é. Eu nem percebi que era Alpha, cara. Sim, não deu pra ver. Só deu pra ver quando eu entrei na água também. E falando em Alpha, na verdade tem um Espino do outro lado, ó. Sim. Querem pegar ele, galera? Vamos lá. Aí tem que marcar o nosso território. Eu acho que o nosso território pode ser bom ali no meio. O que tu acha, Copa? O Copa, ele não pode falar, infelizmente. Mas ele tá se comunicando por chat com nós aqui. O que tu acha dali na frente? Beleza, então. Vamos tentar tomar aquele território do Espino ali, ó. Vamos lá. Olha ali, ele tá lutando com uma tartaruga. Eu não sei se a gente consegue tentar ele. Pode atacar. Mas eu não sei se a gente consegue. Vamos tentar, né? Tem que arriscar. Ataca ele, ataca ele. Preciso de ajuda. Eu tô com vida. Ah, eu batei. Nem precisou. Caraca. Ela tá aqui a tartaruga que tá atrás dele. Caraca, tu eliminou o Espino facilmente, sozinho, praticamente. Sim. Vou adicionar em dano aqui. Em dano e vida. Com o nosso level alto, pode matar qualquer um. Depende, né? Se o outro tiver level alto também. É, também. Tem que cuidar. Não dá pra facilitar assim. Que que é isso, filho? Matou um Dilophantor? Eu sou macho, aliás. Ah, sim. Mato tudo. Nosso filhote tá loucão aqui. Tá sinistro. Tá com fome, coitado. Vamos levar aqui o nosso filhote pra... Pra comer. Nós temos que fazer ele... Tipo, aprender a caçar, no caso, né? Ele tá eliminando a árvore, até. Tá loucaço. Nós mata a natureza. Vai, ó. Pega o Deinonyx. Deinonyx, o guilo. Deinonyx. Falei até errado. Vamos matar esse pato. Pega aí, pega aí. Matei um pato. Vamos se alimentando. A gente tem que proteger todo o nosso território, que vai até o pântano ali. Tem um filminha. Ah, tem que cuidar pra ver se não tem outros Deinonyx. Que, aliás, eu já ia falar e tem um ali na frente, ó. Tem que ver se não tem outros Deinonyx aqui no nosso território. Eu vou nadar aqui um pouquinho. Beleza. Que boa aqui, nadando. Caraca, olha ali. Nossa, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Tem um sarco, eu acho, ali, ó. Eu acho que tem um sarco aqui na frente. O que que houve aí? Não, não, não. Ah, tá. É a titanoboa? Tem duas titanoboas ali que eu tô vendo. Ué, cadê o nosso filho? Meu Deus, quase não. Ele tá no meio da água ali, destruindo tudo. Deixa eu morder aqui, ó. Caraca, copa ao lado. Aqui, 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 ó. Pega a titanoboa. Eita. Nada sobrevive às nossas presas. Deixa eu nadar aqui um pouquinho mais. Cara, eu acho que tem um sarco suxos aqui. Eu não sei se é. Deixa eu ver se é. Parece ser. É um sarco suxos. Sarco suxos versus deinônicos. Deixa pra mim, deixa pra mim. Deixa pra mim. Vamos ver se eu vou conseguir peitar ele. Vamos lá. Aperto dele aqui, ó. Aperto a tab aqui. Então é muito pequeno, amigão. Caraca, e ele é level 21, ó. Ele é level 21. Não é? Não foi uma coisa tão easy. Ó, ele tirou um pouquinho de vida minha, mas... Deu pra sobreviver fácil. Caraca, destruímos aqui os sarco suxos, coitado. E esse bicho aqui, ele te mata? Acho que sim. Tenta aí. O nosso deino suxos, ele tá numa dieta aqui, o nosso filho. Ele tá comendo só planta. Tá comendo árvore. Não quer mais carne. Mudou de alimentação. Mudou, claro. Caraca, a gente conseguiu abater todos os predadores que estavam aqui no nosso deitório. Agora é só nosso aqui, ó. De boa. Só nosso. Vou até deitar aqui um pouquinho, ó. Ó. Aquela deitadinha básica. Lagartiano, né? Que nem chamam aqui no Rio Grande do Sul, chamam de lagartiano. Que é quando tu fica no sol. Tipo, deitado. Agora que o território é nosso, pode relaxar. Claro, relaxar aqui, ó. Que boa, tranquilo. Nenhum perigo eminente em volta. Pelo menos, eu acho que não. Vem pra cá, filho. Não, fica longe. É? Ó, caça aquele bichinho ali pra gente. Caça ali, ó. Beleza. Ó lá, mostra quem manda. Ih, chegou o outro. Vai lá, ó. Olha e aprende. Se bem que o nosso filho já desmatou metade da floresta aqui. Ele tá dando rabada aí pra ti, ó. Que isso, filho? Ele tá abadando. Vamos lá. Opa! Raptor! Raptores! Raptores! Raptores à frente. Bora! Vai pra cima. Caraca, coitado dos raptores, velho. Imagina. Dá de cara com três dainosucos. Alimina todos, elimina. Deixa o filho matar um. Ele tá caçado. Ele tá eliminando, ó. Ele tá sinistro. Olhe, ó. Tá louco. Ó. Que isso? Caraca, eliminou tudo. Não sobrou nada. Que isso, mosquito aqui, ó. Cuidado com o mosquitinho. Pode vir mais. Batei. Batei. Nossa. Ô, eu vi um Baryonyx no nosso lago aqui, ó. Vamos lá falar com ele. Vamos conversar. Vamos dar oi pro inquilino. Ali tá ele, ó. Tá vendo? Ah, ainda não. Olha a cabecinha dele na água ali. Ah. Será que a gente deixa ele vivo? Ih. Já foi nosso filho correr, cara. Nossa. Toma. Já era. Nossa, mas... Virou comida. É demógrafo morrer. Né? Demógrafo. Bota forte. Vamos dar uma nadada aqui. Vamos dar uma explorada. Vamos ver se a gente consegue encontrar outros predadores. Porque parece que eles estão tomando de volta. Ih, o Alpha. Vamos tentar enfrentar esse Alpha. Esse Alpha, ele tá eliminando tudo das nossas presas aqui, ó. A nossa comida. Vamos tentar eliminar ele. Vai pra cima. Vai pra cima. Isso. Boa. Vai pra cima. Vai pra cima dele. Toma. Toma. Caraca. É quem manda nessa vaga. Morde ele. Morde ele. Morde ele. Elimina. Elimina. Eu falei que ele era forte. Olha isso. Aham. Não morre. Mega Lodon versus Família Deinônicos. Caraca. Aí, ele tá tomando dano. Ele tá tomando dano. Vai, vai, vai. Cuidado, cuidado, cuidado. Elimina, elimina. Vai. Tô tendo, tô tendo. Tô mordendo ele. Tô mordendo ele. Tô bem. Vai filho, vai. Ele tá atacando. Cuidado. Ele tá sagrando já. Aí, ó. Aí. Caraca, que épico. Conseguimos derrotar aqui o Mega Lodon Alpha. O Alpha Mega Lodon. Caraca. Caraca, que sinistro, galera. A gente foi sinistro. Essa família é sinistra. Essa família não tem pra ninguém, galera. Família Crocodilo. Caraca, bota aí. E tem outro Mega Lodon ali. Tem outro? Mas eu acho que começou a chover aqui fora. Mas eu acho que não é Alpha. Se a gente conseguiu abater um Alpha, os Mega Lodon normal são fichinha pra gente. Coisa. Deixa o filho eliminar. Elimina aí, filho. E bom, pessoal. A gente já vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado desse episódio épico aqui com uma família épica. Então, por favor, deixa aí o seu like. Se inscreva no canal também, caso ainda não for inscrito. E, principalmente, ative o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Eu vou estar deixando aí, lembrando, o canal da Toddy na descrição. Se você quiser seguir ele aí, é só se inscrever lá. Cadê o nosso filho aqui, ó? Ele sumiu. Até parou de chover agora. Filho, cadê você? Filho! Filho tá perdido. Ele tá matando a natureza de novo. Ele foi pra floresta agora, né? Eu acho que é ele lá do outro lado, não é ele? Deixa eu ver. Tá o meu nome em todo lugar. Ali tá ele, ó. Ali tá ele. Ali tá ele. Ali, ó. Td Costa pra gente ali. Na verdade, tem dois. Eu não sei quem é ele agora. Ah, esse aqui é outro. Peraí que eu vou tentar eliminar esse denosucos aqui antes da gente terminar. Ah, é eu! É eu! É tu? O que é isso? Eu não vi. Caraca. Não, vou até sair aqui, não. Ah, não. Ah, não. Mal, não. Eu achei que era outro. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário. Até mais. Lá tá vindo ele, ó. Até mais e... Tchau! Fui!